E aí, Oliveira? Viu a grocada na cintura Novinha sente o tesão Viu que o Estrália tá com dinheiro Deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a tração Dos menor que tá no plantão Esse é o canal Só Bailão Só Mandelão Bolado Então toma colocadão Dos menor do plantão 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 Hoje vou tacar Vou, vou, vou tacar, vou jogar tudão E vou tacar, vou tacar, vou jogar tudão E aí, Oliveira, aumenta tudo essa porra aí pra favela estremecer Bota camisa 10 e mete a faixa Porque o moleque é bicho Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachorrada Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menor do plantão 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 E aí, Oliveira, aumenta tudo essa porra aí pra favela estremecer Bota camisa 10 e mete a faixa Porque o moleque é bicho Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachorrada 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 O brabo da cachorrada